Leituras e leitores, esta é a próxima capa, com chamadas ainda incertas, ainda não definidas. Temos aqui apenas a chamada principal, porque os marajás ainda estão em pé de guerra, fazendo suas estrepolias e ganhando muito, muito. Enquanto da pobreza falaremos aqui, nessas chamadas de cima, que a pobreza avança, está a pique de transbordar. Este é o Brasil de hoje. Eu, por exemplo, no meu editorial, apresento um interessante trecho de uma coluna de O Globo, da segunda-feira, 19 de maio de 1997. O título é Operação Abafa. Eu lerei para vocês o texto. Bastou o presidente Fernando Henrique Cardoso entregar os Ministérios dos Transportes e da Justiça para Eliseu Padilha e Iris Resende, e os PMDBistas fizeram as pazes com o governo. O presidente da Câmara, Michel Temer, Eliseu, o já citado Padilha, e o líder do PMDB na Câmara, Gedel Vieira Lima, fecharam, neste final de semana, a estratégia para abafar o escândalo das denúncias de compra de votos na votação da reireça. Eu me surpreendi que uma nota dessa profundidade, dessa precisão, no fundo, jornalística, saísse no Globo. Hoje, os coronistas do Globo, a gente sabe, são os mais eficazes portavoces do governo imposto pelo golpe. Então, essa nota é surpreendente por ter saído no Globo. No entanto, muito preciosa a informação fornece para os historiadores reconstituírem a história do Brasil dos últimos 20 anos. Para registrar que, já durante o governo de Fernando Henrique, estava selada a aliança Tucano-PMDBista, que levou, exatamente, ao golpe de 2016. Isso é muito interessante e elucidativo. A respeito de certos motivos que levam os predadores a se esbaldarem no nosso país. O qual, infelizmente, eu insisto na ideia, consegue apenas provar ser o país da casa grande e da senzala. Fora isso, chamo a atenção de vocês para o discurso pronunciado pelo presidente Temer, por ocasião do Dia Internacional da Mulher. É uma ode à rainha do lar. Isso me comoveu profundamente. E trata-se de alguém que talvez não seja contemporâneo do mundo, talvez não perceba que está fora do jogo. Uma figura extraordinária. Autor de um livro que recomendo, um livro de poemas, intitulado, 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 Anônimo, Anônima Intimidade, Anônima Intimidade. Livro extraordinário, de um poeta único. Finalmente, parto para um comercial. Amanhã, às sete horas da noite, no auditório da Sindespreve, no Recife, estarei a conversar com o Paulo Henrique Amorim sobre a proteção da CUT, esse antro sindical. Será uma conversa muito simpática entre dois amigos de Priscas Veras. Também esperamos, de passagem, vender na ocasião os nossos livros. E, portanto, aos recifenses, digo, estaremos lá dentro de 24 horas. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma